Mais um... Fica aqui, Chicão. Fica aqui, não. Quer falar aí pras pessoas? Quer mostrar o seu banho, sua hidratação? Não? Quer ficar aí tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Vamos falar sobre o Chile? A gente não precisa ficar em silêncio, tá? Sem gritar com o vizinho, tá bom? Mais um Memórias de Viagem no Ar. E hoje a gente vai falar sobre o Chile. É logo depois da vinheta. Meu nome é Thiago Gomes e você está no canal Jess Gomes. Ti, 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 lê, 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 viva, Chile. Pessoal, mais um episódio do nosso querido Memórias de Viagem. E hoje eu vou lembrar um pouquinho a minha viagem, ou melhor, as minhas viagens a um país encantador, Chile. Um país que a gente pode dizer que é vizinho do Brasil, embora não faça fronteira conosco. Mas está aqui perto, na América do Sul também. E é mais ou menos umas três horinhas de voo somente. Umas três horinhas e meia, talvez? Tá bom. Mas é um voo lindo, um voo que sobrevoa as cordilheiras e que vale muito a pena ser visitado por tudo. Já chega... Quando você chega no Chile, o Chile já te recebe de uma maneira tão encantadora, te mostrando aquele visual das cordilheiras, muitas vezes cobertas de neve, e que é realmente fascinante. Eu não quero me alongar muito quanto à introdução do país, porque eu quero falar um pouco mais sobre a minha experiência no Chile. E já quero falar pra vocês sobre quando ir. Eu tive a oportunidade de ir em dois momentos diferentes, durante duas estações diferentes pro Chile. A primeira vez que eu fui foi em abril de 2017. Eu fui a trabalho e acabei emendando aí com alguns dias de folga, e o Rafa foi me encontrar justamente porque era Páscoa. E embora fosse outono aqui no Hemisfério Sul, posso dizer pra vocês que já fazia bastante frio no Chile. A gente chegou com as cordilheiras já todas cobertas de neve, e um cenário bastante invernal. As árvores já estavam secas, quase sem folhas, já fazia bastante frio, principalmente nas manhãs e à noite, e a gente já estava curtindo muito aquele clima. Com isso, a gente optou fazer opções de passeios mais de inverno, mais de frio, de fato. A gente foi pras cordilheiras. E daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês quais foram as opções de passeio que a gente fez naquele primeiro momento em que a gente visitou o Chile. Já o segundo momento, a segunda viagem que a gente teve, que a gente fez ao Chile, foi só de prazer, de fato. Eu resolvi passar o meu aniversário em 2019, ou seja, meu aniversário do ano passado, em janeiro de 2019, a gente voltou a Santiago, eu e o Rafa, pra mais quatro dias no auge do verão. Já era fim de janeiro, comecinho de fevereiro, meu aniversário, e com isso o calor era insuportável. O oposto da primeira viagem, o oposto do que a gente encontrou no Chile da primeira vez que a gente visitou. Com isso a gente optou então por fazer passeios bastante diferentes daqueles que a gente fez na primeira vez. E mesmo assim, mais uma vez, o Chile foi incrível, sem falhas, perfeito. Quanto à opção de acomodação, a primeira vez que eu fui, eu não conhecia Santiago, não tinha nenhuma ideia do que era Santiago, como são os bairros e tudo mais. E aí me recomendaram um bairro um pouco mais novo, digamos assim, um bairro um pouco mais afastado do centro, que é o bairro de Las Condas. Em geral, a maior oferta hoteleira está no bairro de Providência. E a maior parte das pessoas que eu conheço e que visitam Santiago ficam hospedados em hotéis no bairro de Providência. Mas eu até pela questão do custo-benefício acabei optando pelo bairro de Las Condas e não me arrependi. Pelo contrário, das duas vezes que eu fui ao Chile, nas duas vezes eu fiquei hospedado em Las Condas. Las Condas é um bairro, como eu falei, um pouco mais afastado, é um bairro um pouco mais moderno, mais novo em Santiago. Fica mais próximo ali, né, das cordilheiras, eu posso dizer, pelo menos a impressão que a gente tinha era de que estava mais perto das montanhas. Tem algumas excelentes opções de hotéis. Da primeira vez que a gente foi, a gente ficou num hotel chamado Plaza El Bosque Nueva Las Condas. É um hotel quatro estrelas, muito bom, super recomendado e recomendo pra vocês. Tem um restaurante muito bom, lembra das sobremesas, Rafa, que a gente comeu naquele restaurante? O café da manhã também era sensacional, né? Você não lembra da sobremesa? A gente jantou um dia lá, não lembro porque a gente acabou jantando lá e aí eu lembro que vinha uma sobremesa super diferentes. Ah não, você não estava comigo ainda. Eu estava sozinho. Foi um dia de trabalho, como eu fui uma semana antes para ficar trabalhando, lembro que teve um dia que eu cheguei mais tarde, acho, e eu estava cansado, eu só tomei um banho e desci para jantar no próprio hotel. Eu lembro que eu pedi um menu que era uma entrada, prato principal e sobremesa. Eu lembro que era tudo muito gostoso, mas principalmente a sobremesa era sensacional. Então esse hotel, assim, valeu muito a pena. A única coisa que eu não posso avaliar para vocês é a questão da piscina do hotel. Eu vi algumas fotos, parece ser maravilhosa, mas estava fazendo bastante frio, a gente nem levou roupa de banho porque não era o intuito. Então a gente acabou não visitando a piscina do hotel. Mas o hotel por si só vale muito a pena. É um investimento um pouquinho maior, mas se você tiver um pouquinho de dinheiro sobrando e quiser investir um pouco mais na acomodação e em conforto, vale super a pena o Plaza del Bosque no Eba Las Condas. Já da segunda vez que a gente foi, a gente quis economizar um pouquinho mais e a gente acabou optando por um Ibis. E aí o Ibis, a gente já sabe o que vai ser do Ibis, o que esperar. Ele fica bem próximo desse primeiro hotel que a gente ficou lá em 2017, ele fica mais ou menos uma quadra um do outro. Está do lado do metrô, a menos de uma quadra do metrô, e o metrô dá fácil acesso à cidade de Santiago, você consegue transitar aí para cima e para baixo facilmente com o metrô. Então estando perto de uma estação de metrô é super fácil se virar em termos de transporte em Santiago. Portanto, eu não conheço hotéis ali do bairro de Providência, pelo que eu vi tem hotéis mais antigos e também alguns hotéis um pouco mais caros. Então se você está pensando em explorar um bairro um pouco mais novo e pagar um pouco menos até por isso, com certeza Las Condas vale muito, 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 muito a pena. Bom, sobre a gastronomia, eu estava aqui lembrando do Rafa, lembrando com o Rafa quanto à questão do hotel, primeiro hotel lá de 2017 que tinha um restaurante muito bom. O Ibis também tinha um restaurante bom que a gente jantou lá um dia. Lembra, o dia que a gente chegou, porque teve alguma coisa que você teve que trabalhar, não foi? A gente chegou lá, você recebeu uma ligação. No primeiro dia? No primeiro dia. Eu cheguei de madrugada, né? Não, da segunda vez que a gente foi, no primeiro dia de... Eu tinha um processo seletivo. Um processo seletivo que você estava participando, né? Uhum. E aí eu lembro que você... Enfim, a gente acabou ficando muito tarde, a gente preferiu não sair do hotel porque já era de noite. E a gente jantou no próprio Ibis e o restaurante vale super a pena e tem uns preços bastante justos. A comida é muito boa e você come muito bem. No Chile, o principal prato, na verdade, os pratos todos, a maior parte, são de frutos do mar. Eu e o Rafa, a gente não gosta, a gente não come frutos do mar, é uma particularidade nossa. Eu tenho bastante ressalvas com frutos do mar e até uma questão meio de alergia e tudo mais, então não me arrisco com eles. O prato principal do país, o símbolo do país, é a centoia, que é um caranguejo gigantesco que dá nas águas frias daquela região, nas águas do Pacífico. Então ali eles pescam muita dessa centoia e vários pratos são feitos com ela, né? Inclusive, quando você visita o mercado central, o mercado municipal de Santiago, tem alguns restaurantes que estão lá com o bicho exposto. Ele é enorme, ele é gigantesco, ele é assustador, parece um dinossauro, na verdade. Além disso também, o Chile é famoso pelo salmão, né? Então muitos pratos são feitos de salmão e as pessoas que comem dizem que é realmente maravilhoso, tem um gosto muito diferente do salmão que a gente consome aqui no Brasil, inclusive por ser algo mais natural, menos congelado, menos processado. Mas o que eu vou recomendar pra vocês são algumas regiões onde você pode comer muito bem. A primeira delas é um bairro chamado Pátio Bela Vista ou Pátio Beia Vista porque tem dois L's aí, né? Que tem diversas e diversas e diversas opções de restaurantes, barzinhos, pubs e baladas. Então é um bairro bastante boêmio e é um bairro que vale a visita por si só, principalmente à noite, depois que escurecer, vale, porque aí vai estar bastante gente na rua, muitos casais, muitos amigos, muitos jovens vão estar andando por ali e você vai conseguir se divertir com certeza. A gente jantou ali algumas vezes, a gente escolheu alguns restaurantes bem descolados, comemos, comemos muito bem. Eu não lembro nenhum específico pra indicar, mas aquela região por si só, todos os restaurantes valem muito a pena. Então se você tiver um tempinho e quiser aproveitar uma noite mais boêmia em Santiago, com certeza, o Pátio Bella Vista, o Pátio Bella Vista, vale muito a pena a visita. Mas a opção que eu quero realmente indicar pra vocês, ela me foi indicada por uma parceira nossa, uma cliente que eu tenho lá em Santiago, que é o La Piccola Italia. O Piccola Italia tem duas unidades, eu fui visitar a primeira, que fica nesse endereço que eu vou deixar aqui embaixo. Esse restaurante é um restaurante gigantesco, ele funciona tanto pra almoço quanto para jantar, todos os dias da semana. E eu posso dizer que ele funciona pra almoço e pra jantar, porque a gente foi lá o que, Rafa? na primeira vez, umas duas vezes. Eu fui primeiro com essa minha amiga que mora lá, que é chilena. Aí depois, quando você chegou, a gente foi mais umas duas vezes e na segunda vez que a gente foi, a gente foi umas duas, três vezes também. até os garçons já conheciam a gente, já sabiam quais eram os pratos, da última vez que a gente foi, o garçom até perguntou é a mesma coisa de sempre? Porque a gente sempre pedia a mesma coisa. Os pratos são baratos, são muito bem servidos, servem até três pessoas, até talvez quatro pessoas tranquilamente, você come muito bem, pagando um preço super justo e a comida é muito gostosa. É comida italiana, a comida é somente italiana e vale muito a pena. São duas unidades, então eu não conheço a segunda unidade, conheço só a principal que fica no endereço que eu falei ali há pouco, mas com certeza indico muito, principalmente se você está pensando em comer bem e economizando. Muitos turistas, principalmente brasileiros, acabam visitando o restaurante giratório. A gente visitou da primeira vez que a gente foi, foi na primeira vez que a gente foi, né? Foi? Foi. Foi, a gente foi uma vez à noite lá. Eu e o Rafa, a gente foi pela curiosidade de conhecer o lugar, é um restaurante que fica no topo de um prédio e ele gira 360 graus, você tem uma visão então 360 da cidade de Santiago. O restaurante é bonito, mas não é nada demais, eu esperava muito mais. A comida é extremamente ok, é bem abaixo do esperado, até posso dizer que é decepcionante, não é uma comida ruim, mas também não é uma comida excepcional e o preço é extremamente caro. Então, a experiência em si, ela não é tão indicada, eu não vou recomendar tanto assim, porque você consegue ter essa vista de outros lugares da cidade, você gasta bem menos para ter essa vista, então, você consegue comer muito melhor em outros lugares, pagando bem menos, então, o giratório, é... com bastante ressalva, só se você, de fato, quiser viver uma experiência bastante turista, clichê. Se não, não vale a pena. Uma outra coisa que é típica do Chile, principalmente em Santiago, a gente viu muitas pessoas tomando, a primeira vez que a gente foi, a gente via as pessoas tomando para cima e para baixo, e a gente ficou curioso com aquilo, na segunda vez, assim que a gente chegou, a gente resolveu experimentar. É uma bebida chamada o Esillos con Mote. É como se fosse um chá, um mate, feito com... É milho aquilo? É trigo, né? É trigo? Trigo. É, tem trigo no copo e eles colocam um pêssego ainda. É bastante gostoso, ele é bebido tanto gelado quanto quente, da primeira vez que a gente foi, as pessoas estavam tomando quente, porque estava frio, e a gente tomou gelado, porque a gente foi no verão, na segunda vez, e é bem gostoso, ele tem o gosto de um chá mate, mas ele tem o docinho ali do pêssego em calda, o trigo é que tem uma textura meio estranha, que pode ser um pouco estranho para a gente que não está acostumado. As pessoas, elas tomam o primeiro líquido e daí elas comem com uma colherzinha que vem junto dentro do copo, o copo é gigantesco, elas... A moto hoje, tá que tá, ó! A gente sempre tem momento moto. Sério, vai virar algo desse canal. O momento moto nos vídeos é algo, é uma assinatura. Sempre, acho que ela fica na esquina, ela vê a ring light acesa, ela fala, vou passar. O rapaz vem acelerando. Né, vai todo. Olha aí. É uma caravana. Quando é uma caravana, caravana é de carro, se é de moto, é o que? É uma motovana? Tá uma motovana, tá passando lá embaixo. Pronto, a motovana já foi. E esse, o e-sio, né, esses o e-sios, eles são vendidos em qualquer barraquinha. Você vê muitas barraquinhas e carrinhos, e restaurantes também, mas principalmente em barraquinhas, as pessoas compram nas ruas, nos parques, e a gente comeu, foi num parque, né, Rafa? Foi lá no... No Cerro San Cristóvão. Não, no Cerro Santa Lucia, a gente comeu, né? E é bem gostoso. Então, vale a pena. Se você está aberto a experimentar coisas novas, experimente o e-sios, porque vale muito a pena. É bem gostoso. Bom, quanto a passeios, o que fazer? Como eu falei pra vocês, eu não conheço muitas regiões do Chile, eu fiquei basicamente, principalmente em Santiago. Em Santiago, tem muitas e muitas opções de passeios. Tem vários parques, como, por exemplo, o Cerro Santa Lucia. Pessoal, eu tô fazendo edição aqui, percebi que eu troquei o nome dos cerros. Então, peço desculpa por isso. O cerro do qual eu estou me referindo é o Cerro San Cristóbal. E o Santa Lucia é o cerro menorzinho. Esse que vocês estão vendo as fotos é o Cerro Santa Lucia. E o Cerro San Cristóbal é esse grande que tem várias coisas pra fazer, inclusive o funiculário teleférico. Já peço desculpas por essa troca, por essa confusão de nomes. Seguimos com o vídeo. Que é um conjunto ali de morros, né? De montanhas, que você consegue subir e ali em cima tem diversas opções. Tem mirantes, tem um santuário, enfim, tem diversas opções do que fazer. E eu recomendo você subir por um lado do cerro e descer pelo outro. Você pode subir por um lado de funicular, que é um funicular bastante típico, bem antigo, super bonito, super pitoresco. Lá em cima você vai curtir ali, então você pode visitar o santuário, olhar os mirantes, ver a vista da cidade dos mirantes, passar ali pelas piscinas que existem, piscinas públicas, os jardins do cerro e descer de teleférico. E aí você pode parar na estação intermediária, porque tem três estações. O teleférico, ele tem a estação mais alta lá no topo do cerro, a intermediária e a da base. Você pode parar no meio, curtir um pouco ali do parque, enfim. É um parque bastante grande, né? Como chama o parque? Eu não vou lembrar agora. Gente, eu vou deixar aqui embaixo o parque porque de cabeça eu não vou lembrar. Mas é um parque que faz parte, está dentro do Cerro Santa Lucia e vale muito a pena a visita. Eu particularmente gosto muito do teleférico porque dá vistas lindas para a cidade, você tem diversas oportunidades de tirar fotos bastante instagramáveis e fotos muito legais que você pode tirar de dentro do teleférico com a cidade de fundo. E só a questão de você estar no teleférico, naquele silêncio, naquela paz, ouvindo só o barulho dos pássaros e vendo a cidade lá longe é muito legal, é realmente uma experiência única. Então vale muito a pena. Um outro cerro na cidade é o Cerro San Cristóbal que você pode subir, lá em cima existe uma ruína, é uma antiga fortaleza e você também consegue ter uma vista 360 de uma boa parte da cidade de Santiago e é muito legal. Além disso, o cerro todo tem diversos jardins e meio que um parque que você pode visitar na sua subida ou na sua descida. Uma atração imperdível na cidade de Santiago, com certeza você não vai esquecer e não vai deixar ela passar despercebida, é a Torre Sky Costaneira. A Torre Sky Costaneira é um arranha-céu gigantesco, na verdade, o maior arranha-céu na América Latina, com 300 metros de altura. ele fica junto a um complexo de shoppings, um complexo de lojas, então você pode visitar as lojas, pode visitar o shopping, que é gratuito, e pagar o ingresso para subir até o topo do Sky Costaneira. Vale muito a pena. A minha recomendação é subir no fim da tarde e assistir o pôr do sol lá de cima. Mas, se antecipe, compre os ingressos com antecedência, porque principalmente para esses horários, a demanda geralmente é maior e os ingressos costumam se esgotar mais rápido. Ainda mais uma dica em Santiago, que eu com certeza recomendo você fazer, é contratar, comprar os ingressos de um ônibus Ropon Ropoff. A gente fez a primeira vez que a gente foi visitar a cidade e a gente não se arrependeu, porque ajudou muito a gente a conhecer muitos dos lugares da cidade. Então, esse Ropon Ropoff a gente comprou por 48 horas e durante as 48 horas de uso, a gente podia pegar o ônibus, rodar todo o trajeto com ele, ele fica fazendo um trajeto circular e existem diversos, ou você pode descer em um dos pontos de sua preferência, curtir aquele ponto e daí você volta para o ponto de parada desse ônibus depois que você aproveitou aquele lugar e espera, geralmente o intervalo de um ônibus para outro é de meia em meia hora e aí você embarca no próximo. Além disso, você ganha fones de ouvido e enquanto você está no ônibus, você tem o tour guiado, inclusive em português do Brasil e você consegue acompanhar a história de onde você está passando, daquele monumento, daquela região, enfim, vale muito a pena para se conhecer de uma forma barata e rápida conhecer a cidade. Existem outras diversas atrações na cidade de Santiago, como por exemplo a Praça da Moeda, a Praça das Armas, enfim, uma infinidade de lugares que você com certeza consegue cobrir com o Hopon Hop-off de uma forma super barata e ainda com um áudio que te explica um pouco da história daquelas regiões. Então com certeza vale muito, muito, muito a pena, principalmente se você tem pouco tempo na cidade de Santiago. Já lá no bairro de Las Condes, que é onde eu recomendei ficar hospedado, onde nós ficamos hospedados, existe um parque gigantesco e maravilhoso que é o Parque Arauco. Esse parque ele é dividido em diversos setores, meio que como o Central Park lá em Nova York e tem diversos lugares para a prática de diversos esportes diferentes. É muito comum, principalmente nos fins de semana, você ver diversas das famílias locais, das famílias chilenas fazendo piquenique ou curtindo de fato um fim de semana no parque, em famílias, em amigos, entre amigos, enfim. Então vale a pena visitar por si só. Além disso, ao lado do parque tem um shopping bastante legal e que virou meio que uma opção para a gente diversas vezes para jantar, inclusive, que é o Shopping Parque Arauco. É um shopping um pouco mais high-end, a gente pode dizer assim, um pouco mais chique. Tem aí diversas lojas de marca, como por exemplo Louis Vuitton, Chanel, Armani, enfim, mas principalmente ele vale a visita não só pela beleza do shopping em si, que é um shopping todo a céu aberto, mas também pelas opções de culinária que ele oferece. A gente jantou lá diversas vezes e os restaurantes são realmente excepcionais. Quanto às opções fora da cidade de Santiago, da primeira vez que a gente foi, a gente visitou como estava frio, a gente preferiu fazer coisas, já que a gente ia sair um pouco de Santiago, ir para a cordilheira, ir buscar a neve. A gente visitou o Carrón del Maipo e eu recomendo com certeza mil vezes esse lugar. É um lugar maravilhoso, a gente se vê muito pequeno diante daquela natureza, é realmente no meio das cordilheiras, a viagem dura por volta de duas horas, mais ou menos uma hora e meia, duas horas de Santiago. É legal que você contrate um tour saindo e voltando do seu hotel, justamente porque principalmente na época de inverno a estrada é bastante sinuosa e se tiver nevado pode ser um pouco perigoso dirigir e nós brasileiros não costumamos ter o costume de dirigir na neve, numa serra, então pode se tornar um passeio um pouco perigoso, por isso recomendo que vocês contratem um serviço especializado, um serviço de profissionais que vão levar vocês em segurança para a Carrón del Maipo e de volta. O caminho por si só já é maravilhoso, vocês passam por diversos cânions, rios, bocões, piscinas térmicas, enfim, até de fato chegar a Carrón del Maipo, que é um lago formado ali, uma represa artificial, mas é formada a água vem das geleiras que são derretidas, que estão ali no topo das cordilheiras, no topo das montanhas que fazem parte da cordilheira dos Andes. O lugar é um dos lugares mais incríveis que eu já visitei no mundo, aquela água tem uma cor hipnotizante, aquelas montanhas contrastando com o céu, cobertas de neve no inverno principalmente, é maravilhoso. Então realmente o passeio vale muito, 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 muito a pena. Não deixem de visitar a Carrón del Maipo. Uma outra opção, principalmente para aqueles amantes de esportes de invernos, é Vale Nevado. Vale Nevado fica mais ou menos uma hora de distância de Santiago, também é caminho para a Carrón del Maipo, então ainda é também nas cordilheiras, mas mais perto de Santiago e vale muito a pena pela experiência de você já ter contato com a neve real, com a neve de fato. Existe inclusive a opção de dormir em Vale Nevado. Existem alguns hotéis em Vale Nevado, lá no meio das montanhas, onde você pode dormir. Eu não conheço esses hotéis, não fiquei hospedado lá, então não vou poder indicar. Sei que eles são um pouco caros, principalmente na época de inverno. Já quando a gente voltou ao Chile no verão, a gente preferiu fazer coisas mais de verão. Era verão, a gente preferiu ir para a costa e conhecer o Pacífico do Sul, o Sul do Pacífico aqui na América Latina. Então a gente resolveu ir para a praia. Com isso a gente foi então para as famosas cidades de Vinha Del Mar e Val Paraíso. Vinha Del Mar é uma cidade super charmosa, muito bonita de fato, tem diversas atrações na cidade, é uma cidade bem bonitinha de praia e a vizinha dela, Val Paraíso, é uma cidade um pouco mais bucólica, digamos assim. É uma cidade cheia de morros, com diversos dos funiculares, tem diversas opções de restaurantes muito bons também, mas vale a pena caminhar ali pela cidade porque ela tem uma arquitetura única. E Val Paraíso ainda era a cidade de Pablo Neruda, o famoso autor chileno. E lá você consegue visitar a casa de Pablo Neruda. É um lugar maravilhoso, é muito legal, então a atmosfera da cidade em si é muito legal. Além disso, dá para você fazer um passeio de barco e mergulhar e fazer aí diversos passeios lidando com o mar do Pacífico. Mas já fica a dica, já fica o aviso de que a água é muito gelada mesmo no verão. Foi no verão ainda que a gente optou por fazer algo que a gente não fez no inverno, visitar as famosas vinhas, as famosas vinícolas chilenas. E, gente, é uma mais linda do que a outra. Os passeios por si só valem muito, 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 muito a pena e olha que eu não sou tão enxergado em vinho não. As vinícolas são fazendas maravilhosas. Se você for no começo do verão, principalmente dezembro, janeiro, você vai conseguir ver as parreiras lotadas, carregadas de uva, que é época das colheitas e realmente vale muito a pena porque o cenário fica super completo. Por esse motivo, a gente optou por não ir visitar as vinícolas no inverno. No inverno, elas estão secas. Claro que terão vinho, terá vinho para você tomar, para fazer a degustação, mas as vinícolas em si estarão secas, elas não vão estar tão bonitas. Então, no verão é quando elas de fato estão verdes, com os pés carregados, as parreiras carregadas e vale a pena visitar então no verão. A gente não se arrependeu, a gente visitou duas vinícolas. A que vale destaque aqui é a vinícola Santa Rita, a vinha Santa Rita, que foi indicação de uma amiga minha que mora lá no Chile, que mora em Santiago já há alguns anos e realmente é maravilhoso. A gente fez o tour completo, o tour VIP, a gente conheceu cada detalhe daquela vinícola, o guia falava português do Brasil, um guia chileno super simpático, a gente fez a degustação privativa depois, ganhamos aí taças, enfim, ganhamos uma série de brindes e o lugar é maravilhoso. Gente, eu queria morar naquele lugar. Realmente assim, tinha alguns lugares onde a gente entrava, a paisagem parecia cenário de filme ou cenário de novela, realmente vale muito a pena e vale cada centavo investido numa visita à vinícola. Bom, legal, a gente falou já acho que meio que sobretudo em respeito de dicas do Chile. O que é importante eu falar pra vocês é que existe no Brasil uma cultura de que quando a gente pensa em visitar países da América Latina, principalmente os países mais próximos aqui do Brasil, que a gente vai sair como rico, né? Porque a moeda deles é mais enfraquecida, porque a nossa moeda é mais forte, a moto tá passando de novo, é a motovana. e que a gente acaba tendo aí uma vantagem muito grande economicamente. Essa regra não vale pro Chile. Eu posso dizer por experiência própria, eu tinha essa ideia também, até porque eles lá, com a moeda deles, eles têm uma cultura, a contagem delas é feita de uma forma diferente, né, dessa moeda. Eles usam aí na casa dos milhares, muitas vezes dos milhões, só que os preços, se você fizer a conversão, eles se equivalem muito aos preços do Brasil. Então, visitar o Chile acaba sendo tão caro ou tão barato quanto uma viagem doméstica. Uma viagem pro Nordeste, por exemplo, pra nós que somos aqui do Sudeste. Então, é uma viagem que pode ser sim uma viagem que cause aí um certo desconforto no seu orçamento, se você não planejar direito. E por isso, assim como qualquer outra viagem, essa viagem para o Chile precisa ser muito bem planejada. Saiba que você vai gastar mais ou menos o que você gastaria num restaurante legal aqui em São Paulo ou em qualquer outra parte de uma grande cidade do Brasil. você vai gastar também em Santiago, assim como hospedagem, os passeios, enfim. Não foge muito quando você faz a conversão, então esteja preparado e não tenha essa cultura de achar que o Chile é muito barato. Essa cultura, na verdade, a gente tem porque Uruguai, Argentina, Paraguai, que são os países mais próximos da gente, em geral, sim, são mais baratos. Mas essa regra não vale pro Chile. Então estejam preparados pra investir um bom dinheiro nisso. E aí, pessoal, vocês já visitaram o Chile? Como foi a experiência de vocês no país? Vocês conhecem outras regiões do país? Eu tenho muita vontade de voltar ao Chile, mas dessa vez pra visitar o deserto do Atacama. Comenta aqui embaixo como foi a experiência de vocês no Chile, caso vocês tenham ido. Ou, se você ainda não foi, me fala o que você quer visitar no Chile. Compartilha também esse vídeo com aquele seu amigo que ama o Chile e ama viajar, ajuda a gente a crescer aqui. Eu imagino que você já deixou o seu joinha, mas se não, esse é o horário. E também, já se inscreve aqui no canal, ativa todas as notificações, porque assim você não perde nada do que a gente fala por aqui, perfeito? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Esse é o vídeo de hoje e vocês já sabem, só vai, just go, just go, just go, miss. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho